Hoje vamos aprender como está o tempo. Ensolarado, quando o céu está limpo e o sol está brilhando. Nublado, quando temos muitas nuvens no céu e o sol quase não aparece. Chuvoso, quando temos água caindo do céu. As nuvens estão escuras e às vezes temos raios e trovões. Agora vamos olhar pela janela? Olha a janelinha, temos o sol e não temos nuvens. Então o dia está ensolarado. Olha a janela, não temos sol, temos muitas nuvens. Então o dia está nublado. Olha a janela, temos gotinhas de água na janela. Não temos o sol. O dia está chuvoso. E aí amiguinhos, como está o tempo na sua janela? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal. Até mais! E aí E aí E aí